Onde eu sonhei que tava em Moscou Onde eu sonhei que tava em Moscou Doente eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode, russo na boa de coça cor Doente eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode, russo na boa de coça cor Parecia até um freu, naquele cai ou não cai Parecia até um freu, naquele vai ou não vai Parecia até um freu, naquele cai ou não cai Parecia até um freu, naquele vai ou não vai Entra coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não pega coçaco, bora Entra coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não pega coçaco, bora Alô, neném, onde é que tu tá? Tu tá aí, tá? Onde tu tá, neném, eu vim te procurar Vamos fazer as fases, tem tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném, onde tu tá, neném, eu vim te procurar Soltar e sai, me solta, aqui de volta pra meu bem beijar Estou aqui de novo junto ao meu povo, minha gente amiga Quem me conhece sabe que eu detesto entregar Uma saudade enorme come, beita e dorme no meu coração Meu médico me indicado, quem está errado é pedir perdão Onde tu tá, neném, eu vim te procurar Vamos fazer as fases, tem tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném, onde tu tá, neném, eu vim te procurar Soltar e sai, me solta, aqui de volta pra meu bem beijar Dá meu bem beijar Por um briga boa, tanta coisa boa A gente tá perdendo Soltar e sai, me solta, aqui de volta pra meu bem beijar Onde tu tá, neném, eu vim te procurar Vamos fazer as fases, tem tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném, onde tu tá, neném, eu vim te procurar Soltar e sai, me solta, aqui de volta pra meu bem beijar 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 Pra meu bem beijar